Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Todos que conheciam MC Kevin falam que ele era uma ótima pessoa, ajudava a todos e tinha um coração muito bom. E hoje vamos conhecer mais sobre o acidente que tirou a vida dele. Especial MC Kevin, episódio de número 1 Na parte da tarde ele foi visto com alguns amigos na praia. Ele parecia bastante feliz, mas imaginava que seria seu último dia. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um especial aqui do canal, o Especial MC Kevin. Esse aqui é o episódio número 1. Esses especiais dão bastante trabalho pra fazer, porque a gente tem que modelar em 3D, animar em 3D e eu sou sozinho nisso. Se você puder aqui deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, isso já vai me ajudar bastante e me motivar pra eu continuar produzindo especiais assim. Bem, o MC Kevin, né? Ele no seu último dia de vida, pôde ter sido registrado por câmeras de segurança do hotel e também dos quiosques próximos da praia. Ele foi visto por volta de 4h50. O horário da câmera aponta 5h50, mas ele tá com uma hora adiantado nesse horário. Ele foi visto na praia com os amigos jogando bola, conversando. Ele parecia bastante feliz, brincando, né? E passado um tempo, ele atravessou a rua para ir para o seu apartamento. Algumas câmeras de segurança flagraram ele meio que cambaleando. Então, ele lá no seu apartamento foi tirado por uma foto amadora. Ele tava na sacada, conversando com um amigo, bebendo alguma coisa, etc. Por volta de 18h, um grande estondo é escutado pelos hóspedes, pelos funcionários do hotel. E quando foram ver, era o MC Kevin, que tinha caído muito próximo à piscina, perto de uma escultura muito pontiaguda. Infelizmente, ao tentar se apoiar na sacada, escorregou e caiu do quinto andar. Então, como você viu aí, ele caiu próximo a essa escultura pontiaguda que eu já tinha falado antes. E ia ser uma morte muito mais cruel e dolorosa, porque acertar ela poderia causar uma morte lenta, com uma dor terrível. Não é verdade? A polícia, o laudo da polícia, constatou que o acidente foi completamente acidental. Que foi uma fatalidade rara, mas que foi totalmente acidental. E todo mundo que participou daquela situação foi declarado inocente. Então é isso aí, pessoal. Às manhã eu vou postar às 18h o segundo episódio desse especial. Eu já vou deixar o link também da playlist. E tem outras playlists também para você acompanhar aí. Então, se você gostou desse vídeo, segue a página, ative o sininho, compartilha com um amigo. Tá bom? Incentiva a gente a produzir mais. Um abraço, tá bom? Um abraço, tá bom?